1 Samuel capítulo 1 e o versículo de número 10 E com a alma amargurada Chorou muito, chorou muito e orou ao Senhor E fez um voto dizendo Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres de tua serva Mas lhe deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados A história de Ana é uma história muito conhecida na palavra de Deus Eu olho aqui para uma mulher E no versículo de número 10 a palavra me diz que Ela estava em uma verdadeira crise de choro Eu imagino uma mulher dentro do templo Chorando, chorando Eu imagino que ela estava ali até Urrando de tanto chorar Que até chamou a atenção do sacerdote O sacerdote ali chega perto dela e pensa que ela estava embriagada A palavra do Senhor Ela me traz a história de Ana Como Um referencial para a minha vida De uma pessoa De uma pessoa Que mesmo com muitas impossibilidades Ela não desistiu De algo que ela queria muito De algo que estava em seu coração Mas que não estava em seu coração apenas Por estar Por status Por status Por Afirmação Ela não queria um filho apenas para Ostentar diante da sua rival Da sua inimiga Dentro da sua casa Não Aqui a palavra de Deus Me mostra que ela Queria um filho Para glorificar o nome do Senhor Eu olho para uma mulher Que desejava algo Mas que este algo que ela desejava Estava alinhado com o coração de Deus E eu já aprendo Minha amada Meu amado Que se eu Estiver Desesperadamente Pedindo algo ao Senhor E esse algo Não estiver alinhado Com o que o coração de Deus Quer para mim E esse algo Não glorificar o nome de Deus E esse algo Servir para a minha perdição Deus Ele não irá Me dar o que eu estou pedindo E é por isso Que quando eu peço ao Senhor Eu preciso Perguntar a Deus Deus O que eu estou pedindo Servirá para a tua glorificação O que eu estou pedindo Resultará Em bênçãos Para a minha vida Ou será uma maldição Porque se o que eu estou pedindo For maldição Para a minha casa Para mim Minha família Eu simplesmente Não quero E quando eu aprendo A pedir Alinhado com o coração De Deus A Bíblia me diz assim E tudo o que perdides Recebereis Deleita-te no Senhor E Ele Concederá o desejo Do teu coração Quando o meu coração Está alinhado Com o coração De Deus Você está entendendo? Porque O Senhor Só vai Conceder O que você Pede O que você Quer Quando você Está com o coração Alinhado Ou deixa eu falar Aqui de uma forma Mais simples Quando você Está parecido Com Jesus Porque Quanto mais Eu pareço Com Jesus Mais eu peço As coisas Em conformidade Com A vontade Dele E aí Aqui está o segredo Amada Amado Do Senhor Se o que você Está pedindo Está em conformidade Com a vontade De Deus É só você Aguardar O tempo certo E é por isso Que o teu coração Ele deve Estar leve Deve estar Tranquilo E é por isso Que você Quando pedir a Deus Você não deve Pedir Desesperado Dizendo A Deus Mas o Senhor Tem que me dar Só vai dar certo Se isso acontecer Não Prepare-se Para Para acontecer E prepare o seu coração Também Para não acontecer E se não acontecer Agradeça a Deus Do mesmo jeito Louvado Engrandecido Seja o nome Do Senhor A bênção A bênção De Ana O pedido De Ana Era para Glorificar O nome Do Senhor O filho Que Ana Pedia Aleluia Era algo Que seria A bênção E não Maldição Para a vida Dela O que Que acontecia Aqui nessa história É o Cana Ele tinha duas mulheres Ana e Penina A Bíblia me conta Que Penina Ela tinha filhos Mas Ana Ela não tinha Então todos os dias Aliás Perdão Todos os anos Eles saiam E iam adorar O Senhor Iam Para outra cidade Para Siló Oferecer Sacrifícios Ao Senhor Isso aqui Era uma tradição Daquela família Era uma tradição Daquele povo E a Bíblia Me conta Que Todos os anos Ana Ela acompanhava O seu esposo Mas a Bíblia Me conta Também Que O Senhor Não permitia Que Ana Ela tivesse Filhos Por que Clarissa Quem vai Entender A vontade Os desígnios De Deus Mas essa Afirmação Aqui Ela é muito Clara Na Bíblia O Senhor Não permitia Que ela Tivesse Filhos Algumas Vezes Eu até Entendo Porque Deus Ele faz Certas coisas Outras Vezes Eu não Vou entender Então Amado Amada Não queira Ficar Entendendo Não queira Compreender Tudo Que Deus Faz Nos mínimos Detalhes Se não Você vai Endoidar Se não Você vai Ficar Colocando Colocando Os seus Pensamentos Gastando as suas Energias em algo Que você Não deveria Perder o seu Tempo Continuando Continuando aqui A história Elcana Aquele homem A gente confunde Até nome de mulher Na nossa Tradição Elcana Parece nome de mulher Mas é um homem Elcana Aquele marido Amava muito Ana E a Bíblia diz aqui E Penina Que era outra Mulher De Elcana A sua Rival A rival De Ana Provocava Muito Ana Provocava Por que Clarissa Porque Ana Não podia Ter filhos E agora eu queria Que você se colocasse No lugar de Ana Você viver Dentro da casa Com um homem E com outra mulher Que já é um negócio Que não é natural Tem mulher Que surta Só de pensar Na possibilidade Do seu marido Ter uma outra mulher Pois bem Imagine uma Peste de uma mulher Dentro de casa E atormentando O dia inteiro Porque ela tem Algo que você Não tem E mais Que você quer Muito ter Penina Irritava Tanto Ana Que só ficava Chorando o tempo Todo E ficava Até sem comer Imagine todo ano Penina engravidando De Elcana Todo ano Penina grávida Todo ano Ela Já sentindo ali Aqueles primeiros Enjôos da gravidez Daqui a pouquinho Aquele barrigão Ela desfilando Na frente de Ana Dentro de casa Ela soltando Gracinha Ela Chamando Ana De amaldiçoada De oca De tanta coisa Porque naquele tempo A mulher que não tinha filhos Ela era vista Pela sociedade Como amaldiçoada Por Deus Como uma mulher Que não podia Gerar Sua descendência Era uma mulher Infrutífera Uma mulher que Talvez Deus olhou Para ela e viu Ela tão desgraçada Que não deu a ela O dom de ser mãe Então ela sofria Esse estigma E tinha uma Uma miserável De uma mulher Dentro de casa Para lembrar dela Para lembrar a ela Isso Todo dia E por isso Ela vivia Ela vivia Com a alma Angustiada E a gente entende A situação de Ana Como viver Numa situação Dessa Elcana Chalerava Ana Elcana Ficava o tempo Todo Tentando Suprir Essa carência De Ana A Bíblia Conta isso aqui Chalerar É bajulá Tá Tem muita gente Do sul aqui De outros estados Aqui no Nordeste Chalerar É bajulá E ficar Ajeitando Mas não adiantava Porque Quando a gente Quer uma coisa Não adianta A gente tentar Suprir uma necessidade Que nós temos Com algo Completamente Diferente Não tem palavra Não tem Atitude Que possa suprir Algo que a gente Quer Quando a gente Quer uma coisa A gente quer Uma coisa Ponto final Mas Elcana Se esforçava Quando eles Subliam ao templo Para adorar Elcana Ficava lá Dando uma poção Dobrada A Ana Dizendo Ô Ana Come minha filha Você está triste Não fica assim Por que você não Come Por que você não come Penina Pegava uma poção A sua rival Já Ana Recebia duas poções Da melhor Comida Da melhor Carne Do que tinha De melhor Ali Para se alimentar Porque Elcana Provia para ela O melhor Elcana Dava uma atenção Especial a ela Para tentar Suprir aquela Carência dela Aí a Bíblia Conta o que ele faz Ô Ana Por que você está chorando Por que você não come Por que você está Sempre triste Ô quanta pergunta Né Parecia até que ele não sabia Mas era Elcana Tentando puxar assunto Era ele tentando Fazer ela desabafar Tentando fazer ela Abrir o coração Aí ele dizia assim Ô minha filha Será que eu Eu tenho feito tanto Para você Será que eu não sou Melhor para você Do que das filhos E essa era a história De Ana Uma rival Dentro da sua casa Perreando ela Todo dia Um marido Dedicado Um marido Que sabia Da sua dor E queria suprir A sua necessidade De todas as formas Mas ali existia Uma mulher Que mesmo Fragilizada Que mesmo Em meio As suas dores Ela não Desistia Ela não Abria Ela Continuou Acreditando Que a história Dela Iria mudar Iria mudar Não para ela Humilhar Penina Não para ela E lá nas redes sociais Dizer assim Foi Deus Que me deu Os invejosos Que estorem Não para ela Sair Dizendo para todo mundo Que ela Que ela era Chegavam Chegavam Diante Das pessoas Que estavam Ao seu redor De forma Maldível Porque o sacerdote Chegou perto dela Viu ela lá No chão Ela chorando Ela honrando Ela com a alma Aflita Ela lá Dizendo Senhor Meu Deus Eu quero um filho Se o Senhor me der um filho É tanto que ali Pensa que ela estava Embriagada Que ela tinha bebido Lá na festa O vinho E estava ali Entregue Ao vinho Ao álcool Aí ela chega e faz Você está bêbada Mulher Até quando Você não vai largar Esse vinho Pare de beber Aí ela diz Não Senhor Eu estou aqui orando Eu não bebi vinho Eu não bebi vida forte Eu estou orando Eu estou contando A minha aflição Ao Senhor Olha que coisa linda Eu não me entreguei ao álcool Eu não sou uma mulher Sem moral Eu estou orando Porque eu sou muito sofredor Aqui Eu estou desse jeito Porque é uma infelicidade Tão grande no meu coração Porque eu quero muito algo Eu pedi algo a Deus aqui Eu prometi algo a Deus Aí ela diz Tá bom minha filha Olha Eu estou vendo a angústia Do meu coração Do seu coração Vá em paz E que o Deus de Israel Conceda a você O que você Pediu Aleluia Oh aleluia Oh glória a Deus Vá em paz Vá em paz Vá em paz Você estava contando A sua aflição Senhor Vá em paz E olha que coisa linda Lá no verso de número 18 Versículo 18 Diz assim Então Ana comeu alguma coisa E ela já não estava Mais Tão triste Eu vejo ela já Com um semblante diferente Ela enxugando as lágrimas Olha o que a presença de Deus faz Ela renova A nossa esperança Renova o brilho Do nosso olhar O sorriso Do nosso rosto E foi exatamente assim Que Ana voltou Para casa Ela voltou Na certeza De que o Senhor Tinha ouvido A oração dela Ela não voltou Grávida Para casa Ela não voltou Sentindo enjôos Ela não voltou Sentindo um bebê Mexer no seu ventre Ela não voltou Vendo nada De diferente Acontecer Ela voltou Simplesmente Com o coração Aliviado Diante de Deus Ela voltou Simplesmente Com Uma renovação No seu espírito De uma maneira Sobrenatural Eu quero dizer A você uma coisa Você vai enfrentar O que você tiver De enfrentar Mas não vai se entregar Será que você poderia Dizer assim Nessa manhã comigo Eu não vou me entregar Eu não vou me entregar Nunca se entregue Diante dos problemas Da sua vida Provérbios 24 e 10 Diz assim Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força Te será Pequena Você sabe o que é isso Você sabe o que significa Que nesse momento De angústia No momento De dificuldade Se você se mostra Frouxo O que é se mostrar Frouxo Ou frouxa É você Tá aí Decretando Sua própria derrota Com as suas palavras É você Tá aí Se vitimizando É você Tá de mimimi É você Tá choramingando Pelos cantos É você Tá de cabeça Baixa Parecendo que não Tem pai Que não tem Deus Que não é Crente Isso É se mostrar Frouxo Diante de uma batalha Você se acovardar Você querer se esconder Você ficar Eu vou desistir Eu vou entregar Eu não aguento É pressão demais Em cima de mim Oh meu Deus Deus está falando Com alguém Nesta manhã Escuta Você está comigo Nessa mensagem Escuta aqui O que Deus está falando Com você Deus está dizendo Assim Se você continuar Com essa postura A tua força Vai ser pequena Você que fica Dizendo que vai Desistir Se você continuar Falando que vai Desistir Dizendo pra todo mundo Que vai desistir De cabeça baixa Se entregando Você vai se entregar E vai desistir mesmo Mas Deus está dizendo Eu estou contigo Eu estou contigo Se você passar Pelo fogo As chamas Não te queimarão Se você passar Pelo mar Você não será Você não se afogará Se você passar Pelo terremoto Você não será abalado Mil cairão Ao teu lado Dez mil cairão A tua direita Mas você não será Atingido Eu sou Deus Para te fortalecer Não deixe o inimigo Pegar essa brecha Na tua vida A brecha Da frouxidão A brecha Da covardia A brecha A brecha Da murmuração A brecha Da autocomiseração A brecha Da vitimização Em nome De Jesus Para de reclamar Para de colocar Você mesmo Para baixo Para de ficar Discussando Derrota Para com isso Deus está falando É com você mesmo É tempo De mudar O seu discurso De renovar As palavras Que saem Da sua boca É tempo É tempo De se levantar É tempo De você Se enxergar Quem você Verdadeiramente É Você um dia Já foi um derrotado Hoje você é muito Mais do que vencedor Acontece o que acontecer Venha o que vier Você é escolhido De Deus Não é porque Te falta algo Que você Precisa Viver uma vida De derrota Em nome De Jesus Pare de olhar Para o que você Não tem Comece a enxergar O que você tem Pare de ficar Pensando No que Deus Não te deu E comece a olhar Para o que Deus Já te deu Até hoje Para de ficar Olhando Para o que Te falta Para o que os outros Têm E o que você Não tem E comece a colocar Os seus olhos Nas bênçãos Em tudo Que Deus Faz por você Minha amada Meu amado Aleluia 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 Não deixe o inimigo Pegar essa brecha Essa oportunidade De te colocar Mais para baixo Ainda Fecha essa brecha Não deixe ele Usar isso Contra você Eu vejo Em Ana Aqui Uma mulher Que aparentemente Estava fragilizada E ela estava Mesmo A Bíblia Conta que ela Estava Amargurada Com a alma Amargurada É óbvio Ana enfrentava Uma situação Muito difícil Eu não sei Quanto tempo Ana estava Tentando um filho Exatamente Eu não sei Há quanto tempo Ela percebeu Verdadeiramente Que ela não podia Engravidar Que ela era estéreo Quanto tempo Ela sofria Eu não sei Mas era um sofrimento Muito grande Hoje A gente sabe Como é difícil Quem sabe Tem muitas mulheres Me ouvindo aqui Que desejam Muito um filho E que não podem gerar E é uma dor Inexplicável Eu particularmente Eu particularmente Já passei por um processo Parecido Eu tive problemas Para engravidar Já perdi um bebê E eu sei um pouquinho E eu sei um pouquinho só Dessa angústia Do que é esperar 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 Na impossibilidade Na possibilidade De não ter filhos De receber um diagnóstico Negativo De tomar remédio Para tentar engravidar E não conseguir De perder um bebê Também Imagine Num 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 contexto De uma tradição Terrível Onde as mulheres Viviam Sobre Um estigma Um preconceito Da sociedade Vistas como Amaldiçoadas Amaldiçoadas Que terrível E imagine Em ter uma peste Tua mulher Dentro de casa O tempo todo Zombando Da sua fraqueza Zombando Da maldição Entre aspas Que estava Sobre sua vida Coração amargurado Mas lá no fundo Lá no fundo Ela não se entregou Ela extraiu Força Da fraqueza Dela Então entenda Se Ana Conseguiu Passar por tudo isso Você também consegue Você também Pode Passar por momentos De dores Você também pode Enfrentar as situações Da sua vida Mas lá no fundo Não perder a sua esperança Enfrentar a situação Mesmo Passando um ano Passando outro Passando outro Mesmo sendo enfrentada Mesmo sendo humilhada Mesmo Atribulada de espírito Mesmo cheio de ansiedade Mesmo vivendo Em meio a aflição Você Não Desistir Deixa eu falar uma coisa Aqui pra você O amanhã pertence a Deus Levanta a sua cabeça Filha amada Do Senhor Esse problema Pode até estar Se consumindo Aí por dentro Pode estar Lutando Pra tirar A tua paz Lutando Pra fazer você Desistir Mas o Senhor Ele fala Não se entregue Não se entregue Não se entregue Não se entregue Você está ouvindo Que Deus está falando Com você Ele está dizendo A você Não se entregue Aleluia Aí Ana Corre Vai rasgar O seu coração Diante de Deus É outra coisa Amado Se você Quiser vencer Vai chorar Aos pés Do Senhor Primeiro Você já disse Eu não vou me entregar Agora você Vai dizer assim Eu vou chorar Aos pés Do Senhor Será que você Pode dizer assim Eu vou chorar Aos pés Do Senhor Ei Para de ficar chorando No telefone Com tua amiga Com a tua dirigente Para de ficar chorando Lá no salão De beleza Com a tua cabeleireira Que ela não aguenta mais É A tua manicure Se ela pudesse Ela desmarcava A tua unha Só pra não ter Que te ouvir Lá Aquela uma hora Que você passa Fazendo a unha E eu não estou falando Aqui Amado, amada Que a gente Não deve desabafar Não Desabafar É bom Eu tenho até um minuto De sabedoria Que fala sobre isso Desabafar Ter pessoas fiéis Leais ao seu lado Pra você abrir O seu coração Pra você contar A sua história Amigos Pessoas de oração Pessoas piedosas Pessoas que agregam Que frutificam Que tem compromisso Com Deus Que tem uma palavra Pra te dar Você abre o seu coração Amigo Amigo mais chegado Que um irmão Amigo mais chegado Que um irmão Tem Temos que ter Temos Mas eu estou falando De pessoas Que vivem Por aí Com a postura De derrotado Que vivem chorando Pra todo mundo Pra todo mundo E eu queria Que você Analisasse Sua conduta Nesse momento Eu queria Que você Olhasse Pra você Mesma E percebesse Como é Que as pessoas Estão te enxergando Aí ao teu redor Você como Uma representante De Cristo Aqui na terra Olha o povo de Deus Aqui dizendo Eu vou chorar Nos pés do Senhor Se tem um canto Bom pra chorar É no pé de Jesus Se tem um canto Bom pra chorar E que a gente Tem verdadeiros resultados É no pé de Jesus Não é no pé Da manicure Não é no pé Da cabeleireira Não é Não é no pé Da tua dirigente Dirigente pode te ajudar Pode Mas chega uma hora Que o limite Que tem um limite O limite chega Teu pastor Meu Deus As pessoas saem fugindo Eu conheço gente assim Que diz Eita lá vem Irmã fulana de tal Contar a história dela De novo Que eu já ouvi 500 vezes Corta o caminho Me perdoe Mas eu já cortei Caminho de gente assim Se isso for um pecado Deus me perdoa Me perdoa Que eu já ouvi Mas eu já ouvi Umas 10 vezes A mesma coisa Não dá Minha gente Não dá E será que eu Estou agindo assim também? Será? Será que Deus Tem se agradado disso? Será que eu ia gostar Que a minha filha A minha filha Clarinha Vivesse por aí Chorando Para todo mundo E contando Quão triste ela é? Como faltam as coisas Para ela? Como eu não dou Suporte emocional Para ela? Será que eu ia gostar disso? Será que Deus Tem se agradado Desse teu choramingo E para todo mundo? Deixa Deus te cobrar Nessa manhã Para que você Possa despertar Olhando no espelho Que é a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela nos mostra As nossas falhas Para a gente se corrigir Você está entendendo Que Deus está pedindo A você Nesta manhã Minha filha Corrija Essa sua conduta Porque eu quero Fazer Algo na tua vida Aleluia Aleluia Chore aos pés Do Senhor Conta a sua história Para Jesus Como diz aquela canção Quem chora Para Deus Tem resposta Porque Deus Não suporta Ver a lágrima Do crente Não agir O céu Se comove Na hora E vem A vitória E não há no mundo Quem possa impedir Vê que coisa linda Uma lágrima Uma lágrima Para Deus É uma frase E só Deus Tem o poder De interpretar E o crente Chora para Ele Porque sabe Que Ele é o único Que pode consolar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Nos pés Do Senhor As vezes você conta As coisas As pessoas As pessoas Nem entendem direito O que você está falando Ali E para Deus Você não precisa nem contar Exatamente o que você Quer falar Porque a tua lágrima Ele interpreta O teu gemido Sabe Ele interpreta Ele sabe O que você quer dizer Ele sabe O que você está falando Aleluia Segura aí Que nós já vamos orar Você já entendeu Você não vai desistir Não vai Não vai Em nome de Jesus Você não vai se entregar Outra coisa Você vai chorar Nos pés de Jesus Pronto Entendeu 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 que é lá Que você vai ter resultado Entendeu que é lá Que Deus vai te dar vitória Entendeu que é lá Que você não vai ficar Perturbando os outros Com o seu choramingo Entendeu que é lá Que você vai encontrar A verdadeira calma O verdadeiro alívio O verdadeiro conforto Entendeu Você entendeu O que Deus já disse Para você No dia de hoje Oh aleluia Aleluia Outra coisa Para a gente já finalizar Eu olho aqui Que Ana Essa mulher guerreira Ela enxergou os problemas Ela enxergou as barreiras Ela viu a dificuldade Ela percebeu que Aos olhos humanos Não tinha mais jeito Mas ela Teve visão espiritual Para entender Que o que ela não resolvia Aqui neste mundo Nessa vida material Ela resolveria Na esfera espiritual O que ela não conseguia fazer Ana era casada Ana tinha a vida Dela conjugal Como qualquer casal Tinha as relações Imagino que ela Todas as vezes Que estava ali Com seu esposo Ela dizia Será que é agora Será que é hoje Que eu vou engravidar Ana acredito Que se alimentava Da melhor maneira Para ter saúde Para gerar Imagino que ela tomava Todos os cuidados Em relação Ao seu próprio corpo Ela fazia Tudo que era possível fazer A bíblia não conta Mas imagino que Ana Ela tinha procurado Ajuda médica Já Quando a gente quer uma coisa A gente sai tentando Óbvio A gente vai fazendo de tudo Procura um tratamento Procura um conselho A gente lembra Ela da mulher Do fluxo de sangue Ela gastou tudo Que ela tinha com os médicos Imagino que Ana também Passou por esse processo Mas agora ela Viu que Não tinha mais O que ser feito Escuta aqui Minha amada Meu amado Já vou finalizar Para nós orarmos Seja Esse cristão De visão Os teus olhos Estão nas barreiras Os teus olhos Estão nas dificuldades Hoje Deus Ele diz Tira os teus olhos Das barreiras Das dificuldades E enxergue além Veja que por trás Dessa barreira Ou seja Da barreira Que você vê Tem um Deus Que pode te socorrer Tem um Deus Que pode te livrar Tem um Deus Que ele é conhecido Como Deus Das causas Impossíveis Aleluia E quem tem visão espiritual Não desiste Quem tem visão espiritual Consegue enxergar Além das barreiras A palavra de Deus Diz assim O Senhor É a minha força Ele faz os meus pés Como os da coça E ele me faz andar Por lugares altos Os homens Eles andam Por lugares baixos A gente quer andar Onde tem firmeza Onde é seguro Mas a palavra de Deus Diz que ele dá A gente o pé Como o da coça Que é aquele animalzinho Que sai andando por cima Pelas montanhas Ele tem um equilíbrio Fora do comum Ele tem ali Uma habilidade Fora do comum E o salmista Diz que Deus Nos dá esses pés Ele faz os nossos pés Como os pés da coça Para a gente andar Por lugares altos Quando a gente anda Por lugares altos A gente consegue Enxergar coisas Além A gente tem Uma visão diferenciada Dos demais A gente anda Acima dos problemas Acima das dificuldades Acima dos muros Acima das barreiras Acima do que Fulano disse Acima do que Sicrano afirmou Acima do que O médico falou Acima do que O advogado Relatou Acima do que Tudo aquilo Que é normal Que é natural Que é matemático Afirma que nessa terra A gente está muito além Muito além Muito além Deus está te chamando Para viver essa vida além Além Que é quando alguém diz assim Não tem jeito Você diz Não, mas Mas com Deus tem jeito sim Quando alguém diz assim Está na droga Está acabado Acabou para ele Isso aqui é um caminho Sem volta Está na prisão Está derrotado Aí você tem fé Para dizer É lá que ele vai ter Um encontro com Deus É lá que Deus vai Transformar a mentalidade dele Vai fazer dele um novo homem Ah, o mundo não perdoa ele A sociedade não perdoa Mas Deus perdoou Aqui fora Ele estava livre Mas ele estava acorrentado Lá dentro Ele está aprisionado Mas ele está livre Espiritualmente Em nome de Jesus Isso é fé Isso é andar por lugares altos Isso é ter uma visão espiritual Visão diferenciada Visão das alturas Que Ana tinha E a prova disso É que mesmo em meio A tudo que ela viveu Ela continuou crendo E eu quero dizer a você Amada Você precisa continuar crendo Você precisa continuar Acreditando que há um Deus Que peleja a teu favor O Deus que abriu a madre de Ana É o mesmo Deus Que olha para você E diz, minha filha Eu posso fazer muito mais Eu não poupei o meu filho Por você Será que eu não te daria de graça Nessa terra Nessa vida Que você vive Todas as coisas Muito além Do que o meu filho Eu dei ele O que eu não poderia te dar? O que é teu Vai chegar nas tuas mãos Por fim Diga assim O que é meu Vai chegar nas minhas mãos Isso é confiança E eu não estou falando Sobre você Determinar algo para você Porque você não é ninguém Para determinar nada Eu estou falando Eu estou falando que o que é teu Que o que Deus determinou Para você Ninguém toma E vai chegar nas tuas mãos Será que você pode dar um glória Aí para Jesus Diga glória a Deus O que é meu É meu Ninguém vai tomar O que é meu É meu Deus me deu E só ele toma Eita glória a Deus 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 Deus está disposto Está pronto a te ajudar Está pronto a te ouvir Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero orar com você agora Será que você pode Nesse momento Orar comigo? Antes de orar Eu gostaria que você repetisse Aqui umas coisas comigo Sobre essa palavra Diga assim Eu não vou me entregar Se você puder Digita aqui Você que está no Youtube Digita eu não vou me entregar O povo de Deus Aqui digitando Eu não vou me entregar Você já disse Eu não vou me entregar Diga mais uma vez Eu não vou me entregar Diga assim Agora Eu vou chorar nos pés de Jesus Eu vou chorar nos pés de Jesus Agora Você vai colocar isso em prática Na sua vida Se você quiser se vencer Se você quiser vencer seus inimigos Se você quiser alcançar a vitória Vai chorar nos pés de Jesus Eu vou chorar nos pés de Jesus Se você quiser E aí Eu vou chorar nos pés de Jesus